Vai ser enterrado agora à tarde o corpo do pintor morto por vigilantes de uma empresa de segurança em Curitiba. A polícia disse que a empresa é ilegal. O escritório foi fechado ontem pela polícia, que apreendeu documentos, munição, armas e computadores. Seis funcionários foram presos. O dono da empresa continua sendo procurado. A operação foi desflagrada na manhã de hoje e descobriu um esquema clandestino de prestação de serviço de segurança privada. Todos os envolvidos na atividade ilegal também foram autuados por porte ilegal de armas de fogo. Os investigados agiam na ilegalidade ao trabalharem sem habilitação da profissão. Também não possuíam registro de porte vigente das armas de fogo que eles divulgavam através de mídias sociais com os serviços de segurança tática. O exercício de atividade com o uso de seguranças clandestinos, sem ter a devida capacitação, compromete a segurança do local e ainda coloca em risco a vida e a integridade física dos cidadãos que frequentam o estabelecimento. A PF ainda alerta, não contrate serviços de segurança privada clandestinos, porque essas empresas não têm profissionais qualificados. E no caso da prática de crimes, os contratantes também são responsabilizados. A gente nem sempre possui o curso de formação, geralmente ele vem de outras áreas de atuação, acaba se tornando um segurança, um vigia. E o que é pior, né? Também muitas vezes não se responsabilizam cível e criminalmente diante de uma ocorrência devidamente estabelecida.